Na guerra, se eu tiver que combater, minha terra, juro que hei de defender Com amor, com ardor, com vigor de um peito brasileiro Hei de defender o céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul Na guerra, se eu tiver que combater, minha terra, juro que hei de defender Com amor, com ardor, com vigor de um peito brasileiro Hei de defender o céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul Nós somos ordeiros e gostamos da paz, amamos a beleza da nossa natureza Mas se alguém nos vier desrespeitar, nós mostraremos que sabemos lutar E lutaremos por esse céu azul, que cobre as esperanças da América do Sul E as forças a dar o mar. Again, as in the last war, Brazil stands with the United States First South American nation to declare war on fascist Italy and Nazi Germany A guerra, Deus se perde como a Deus Minha terra, juro quei de defender Com amor, com ardor, com vigor De um peito brasileiro Quei de defender o céu azul Que cobre as esperanças da América do Sul Nós somos ordeiros e gostamos da paz Amamos a beleza da nossa natureza Mas se alguém nos vier desrespeitar Nós mostraremos que sabemos lutar E lutaremos por esse céu azul Que cobre as esperanças da América do Sul Que cobre as esperanças da América do Sul Que cobre as esperanças da América do Sul O que é isso?